Olá pessoal, aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer a linha 6880, a Tibaia Campo Limpo Paulista, no carro 5311 da aviação Tibaia. Espero que vocês gostem e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, eu aproveitei para gravar, tá bom pessoal? Para deixar registrado aí, tá bom? E bom pessoal, nesse vídeo aqui, ali na Avenida Jerônimo de Camargo, a estrada melhorou um pouquinho. Passou um trator lá, tampou os buracos, né? Falta bastante ainda da Jerônimo de Camargo para melhorar ainda, né? Sei que muitos aí devem estar esperando novidades aí, algo diferente. Em breve, nem tudo possível aí, vou tentar trazer, tá bom pessoal? Tchau, 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 tchau O que foi lá? 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 Aquele negócio eu vou tentar chegar ali em Campo Limpo Ali ver se eu consigo gravar um articulado Ali em Campo Limpo e Jundiaí Caraca, uma hora e quinta de vídeo Vai hein E aí 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 Arquita e a trânsura, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.